Atualmente temos tantos modelos de e-fryer no mercado que fica difícil de saber como escolher o modelo ideal para a nossa casa. Cada vez mais as fritadeiras elétricas vem conquistando os consumidores, é claro. Se você quer ter uma alimentação mais saudável sem abrir mão de frituras, uma fritadeira e-fryer é a solução. Atualmente encontramos produtos de diferentes categorias e preços. Geralmente o preço varia de acordo com as características e com a marca do produto. É possível encontrar a fritadeira e-fryer custando de 200 a 2 mil reais. Mas a maioria dos produtos fica na faixa de 350. Com a ajuda do Compro Avaliou, separamos uma lista com as 5 melhores e-fryer de 2021, de acordo com as avaliações dos compradores. Mundial AF50 Depois de reavaliar as opções do mercado, escolhemos a Mundial AF50 como a melhor opção para a maioria dos consumidores. Ela é grande e potente e tem uma qualidade de preparo muito satisfatória. São 1500 watts de potência e 5 litros de capacidade de cesto, mas que a grande maioria das opções disponíveis no mercado. Além do cesto ser grande, ela também tem um formato mais quadrado, que favorece bastante na hora de dispor os alimentos. O ponto negativo desta E-fryer fica por conta do acabamento, que acaba sendo de qualidade inferior, principalmente se compararmos com os modelos da Philips Valita. De qualquer forma, é uma opção interessantíssima pelo tamanho e preço. Também é importante deixar claro que os modelos da Mundial costumam variar de preço constantemente. O preço atual desse modelo está na média de 950 reais. É um valor adequado para o produto, na nossa opinião. Viva Philips Valita Ela se destaca em acabamento e qualidade de preparo, mas a capacidade e o preço desfavorecem o modelo. São 2,2 litros de capacidade e 1425 watts de potência, número mais modestos que produtos muito mais baratos. O preço varia entre 1200 a 1350 reais. Clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Mas, na prática, a Viva Philips Valita obtém resultados em termos de qualidade de preparo. Mesmo assim, não é uma boa escolha para quem precisa de uma capacidade maior. O acabamento é um destaque positivo do modelo. Nota-se a qualidade dos materiais usados. Acaba passando uma sensação de durabilidade, coisa que não vemos nos modelos mais em conta. Apesar da baixa capacidade e do preço comprometerem o custo-benefício da Philips Valita, Ela ainda é um produto de boa escolha para quem não precisa de tamanho e pode investir um pouco mais em acabamento. Roster CKS Ela tem uma boa qualidade de preparo e conta com um diferencial de trazer na caixa, uma forma para bolo. Recurso que agrada grande parcela de compradores. O modelo conta com 3,2 litros de capacidade e 1500 watts de potência. Como já mencionamos, a qualidade de preparo é bem satisfatória. Também consideramos um ponto positivo o preço desta fritadeira. Resultado em uma boa relação custo-benefício. Na média, ela pode ser encontrada por menos de 500 reais, comprando online. A maior reclamação com relação a Roster CKS é a baixa qualidade do Teflon. Sabemos que esse é um problema comum nesse segmento, mas é que o desgaste é ainda mais rápido que em modelos concorrentes. Midea Liva Ela não é tão grande quanto o modelo da Mundial, mas tem boa capacidade e o acabamento é até superior. A mesma pode ser encontrada por valores a partir de 430 a 490 reais. Clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Aqui temos 1500 watts de potência e 4 litros de capacidade. Combinação interessante apesar da potência ser a mesma que produtos menores. Talvez por isso, vemos aqui uma qualidade um pouco inferior no preparo dos alimentos. Já a construção agrada bastante. É robusta e de boa qualidade. Até mesmo o design dela chama a atenção por conseguir se diferenciar nesse segmento com tantas opções com visuais extremamente parecidos. Enfim, a Midea Liva é uma ótima opção de custo-benefício para quem quer ter uma fritadeira sem óleo com mais capacidade. A Grato Silver Essa é a nossa sugestão para quem busca um airfryer compacta e de preço baixo. Ela custa menos de 300 reais e tem um funcionamento regular. São 2,5 litros de capacidade e 1270 watts de potência. Seus especificações são básicas, mas suficientes para preparar uma grande quantidade de alimentos satisfatórios. Suas dimensões são bem reduzidas, favorecendo as pessoas que têm pouco espaço na cozinha. Apesar disso, a baixa capacidade torna ela inviável para famílias com mais de 3 pessoas. Apesar de gostarmos do design do modelo, achamos o acabamento bem mediano, ficando um pouco abaixo da qualidade de modelo de marcas concorrentes, como a Mundial, por exemplo. Chegamos ao fim de mais um guia de compras de airfryer. Espero que o vídeo tenha sido útil para que você encontre a fritadeira perfeita para você e sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica de airfryer. Vale lembrar que os links de compra para cada produto mencionado no vídeo estão na descrição.